Música Bom dia, olá, tudo certo? O primeiro TV Esportes da Semana começa com o título invicto da ACBF de Carlos Barbosa na Copa Sul de Futsal e a taça veio com goleadas sobre o Jaraguá de Santa Catarina. Jogando em Carlos Barbosa, o time da casa conquistou a 14ª edição da Copa Sul ao golear a equipe catarinense por 4 a 0. Foi o primeiro título da ACBF na competição. O Jaraguá era o atual campeão. Com a conquista, o time gaúcho garantiu vaga na Supercopa, um dos caminhos para a disputa da Libertadores de Futsal. A vitória foi construída com gols de Bruno Iacovino, Malcom, Juan contra e fechou com Caio nos segundos finais do confronto. O técnico André Rue avaliou o título dos Laranjas. Ficou um excelente jogo, soubemos sofrer, vai ter equipe muito bem treinada pelo Xande. Agora é comemorar porque os nossos jogadores merecem, só a gente sabe o que a gente passa, alguns comentários, enfim, isso é da vida. Tem que saber equilibrar as ações. Agora quando ganha, não está tudo certo, quando perde também nós somos horríveis. Então é parabenizar todos os atletas, muito feliz com essa conquista. Essa conquista é um planejamento da instituição, trouxemos aqui, sediamos e conquistamos jogando futsal. Então parabéns a todos os atletas e a comunidade e a torcida. Muito obrigado, um beijão na minha família. Na competição, a ACBF venceu todas as partidas. Na estreia, fez 4x1 no Lages Futsal. Ainda na primeira fase, derrotou a Acel Chopinzinho e a Acer Santiago. Na semifinal, 2x1 contra a Acer Cesar. Muito bem, o próximo final de semana, Três Coroas, pois é, vai receber a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill. Por isso, hoje aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo os pilotos o Thiago Lumertz, o Lucas Denegri e o organizador da etapa, que é o Marcos Lorenz. Boa tarde, bom dia, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Pô, a gente estava conversando um pouquinho antes, até de entrar no ar, que essa é a primeira prova, depois das enchentes de maio, né, que afetou o Rio Grande do Sul ali em maio, junho, né. Ou seja, é uma retomada do Downhill, tanto que a pista que vai ser realizada no Parque das Lanangias está sendo reconstruída, correto? Queria que vocês falassem um pouquinho mais a respeito. Isso, a gente está... Conseguimos, com a ajuda da equipe, né, Camp Trail, a gente conseguiu restaurar a pista, né, que estava destruída, como outras também no Rio Grande do Sul, que também foram destruídas, de Bento, São Vedelino, que tiveram bastante... A montanha desceu, né, então com isso levou uma boa parte da pista, mas com a ajuda aí da equipe a gente está restaurando, conseguimos restaurar, na verdade, toda a pista, fazer gap novo e alguns traçados novos, né. E até quero agradecer a equipe aí que colaborou com a gente. A maior dificuldade de reconstrução de pistas e Downhill, qual é? Maquinário, mão de obra, como é? Porque são locais que não é um acesso muito fácil, né. Só para o pessoal ter uma ideia. É, praticamente a gente faz quase tudo manual, né, porque a gente tem que chegar no meio das trilhas, então é difícil chegar na máquina naquele lugar ali, né. Então é na mão mesmo, é na enxada, é no facão, é na pá, é assim que a gente vai fazendo, né, então a gente tenta juntar todo o pessoal da equipe, a gente fez vários mutirões. Em Três Coroas a gente já está há mais de dois meses e meio envolvido nisso aí todos os finais de semana, indo lá, né, a Três Coroas mexendo, reconstrução de gap, reconstrução da pista, né, teve alguns lugares que a gente teve que mudar algum curso porque desbarrancou a parte do morro, né, então é no braço mesmo, é no braço que a gente vai fazendo a função da pista. A Três Coroas acaba sendo uma pista bem clássica, né, do Campeonato Caucho, né, a gente já falou várias vezes aqui. Isso, é bem antiga, né, então a gente teve que fazer algumas mudanças nela para deixar isso melhor. Pois então modificou o traçado. Modificou um trecho da pista, sim. E isso altera a dificuldade, alterou, vocês perceberam, ou não? Deixou ela mais fluida, né, na verdade o trecho que estava antes, ele se formou um trecho que acabou se deteriorando com o tempo, então estava bem mais difícil antes, a gente deixou a pista mais lisa, melhor para andar. Legal. Então vai ajudar bastante os pilotos. O Lucas e o próprio Tiago estarão nesse final de semana, né, no próximo final de semana. Vocês, as categorias, o que dá para esperar justamente também desse novo traçado, o que dá para esperar dessa prova que acontece em Três Coroas ali no Parque das Laranjeiras? É, estou um pouco ansioso aí, após toda essa tormenta que teve aí no Rio Grande do Sul, né, retornar agora para as etapas aí. Então a expectativa é bem alta e vamos dar o máximo aí para treinar, porque é uma pista que a gente se envolveu próprio, fim de semana, né, sem andar, só na função de consertar a pista. Então vai ser bem importante essa corrida para mim, pelo menos. Pô, legal. E para ti? Ah, para mim também, né, eu tenho um carinho imenso com essa pista, foi o primeiro lugar que eu andei de Downhill, a primeira prova de Downhill que eu tive foi lá. Em 2005, o primeiro contato que eu tive com a bike, então foi em Três Coroas, né, no Parque das Laranjeiras, uma etapa de um brasileiro. Depois de 2006, a primeira prova lá, então eu tenho um carinho imenso para esse lugar. Então por isso que todo ano é uma prova que eu me envolvo bastante, gosto daquele lugar, faço o trajeto novo, chamo a galera da equipe, convoco todo mundo, né, para ir lá, não só para assistir também o pessoal, né, para assistir a galera andar de bike, mas eu convoco geral, assim, para ir lá contemplar com a natureza do parque, enfim, né. Então a minha expectativa lá para essa prova é sempre as melhores, né, a gente quer descer, sempre fazer uma descida boa e ganhar, né, é lógico, né, além de estar ajudando na organização com o Marcos, é poder estar ganhando a prova, hein. Quantos pilotos, quantas categorias vocês estão esperando aí para essa próxima semana? Bom, nós teremos aí aproximadamente 160 pilotos de todo o Brasil, já confirmada a presença de atletas de Santa Catarina, Paraná, e além de todo o Rio Grande do Sul, e teremos 15 categorias e mais o Mini Downhill, que é para os pequenos. Pequenos. Atletas aí de 6, 7 anos que vão entrar na pista, é claro, não toda pista, uma parte da pista, onde o público se concentra. Então, já temos aí, eu acho que teremos uns de 20 a 30 pilotinhos, é um evento muito legal, porque fomenta entre os pequenos o Downhill, e ali o pai tem que correr junto, tem que correr atrás, tem que ajudar, né, então isso faz parte do evento nesse ano. Acontece no domingo, então a expectativa é grande, os pilotos estão muito ansiosos, né, para que aconteça esse evento lá. É, porque, como a gente falou, até antes de entrar no ar, as provas foram suspensas em virtude das enchentes, e como tu salientou, muitas pistas precisaram ser reconstruídas. E essa do Parque das Laranjeiras é uma delas, e ela recebeu melhorias também, né, vale salientar isso também, né, eu queria que fosse sobre as melhorias. Sim, a gente fez várias melhorias no trecho da pista, como o Lucas falou, a gente deixou alguns trechos mais fluidos na pista, né, para ficar melhor um pouco, né. Então, todo ano, a gente tenta fazer uma modificação para trazer os atletas novos de novo, né. Mas o acesso ao parque também melhorou. Ah, o acesso também melhorou muito, porque agora a questão do asfalto, né, o asfalto vem da 115 até o parque. Então, isso é muito bacana, né, ajuda a nós também como atleta para ir treinar, né, porque antes era tudo estrada de chão, então agora com o asfalto ficou melhor ainda, né. Então, sempre a gente fala... Mas aí vocês estão ficando mal acostumados, né. É, né. O asfalto, chegar ali, não, é dificuldade, é barro, né, bicicleta, né, tá ficando fácil demais. É, mas as coisas têm que evoluir, né, o asfalto também tem que chegar lá, né. E como o Marcos falou também, bem interessante essa questão do mini Downhill, né. O Marcos também faz umas provas de pai e filho, então incentivar o esporte, isso é bem bacana. Porque a gente sempre fala para o pessoal que o Downhill é uma família. Sim. Porque o nosso adversário é o tempo, né, o tempo é a pista. Então, a gente não tem concorrente, né. Nosso concorrente é a própria pista. Então, o bacana do Downhill, isso aí, como todo mundo se ajuda, nós temos adversário, que é conflito entre... Conflito não, né, entre equipes, né. Tem uma disputa entre equipes, mas todo mundo se dá muito bem, a gente ajuda todo mundo, então isso que é bacana. O Downhill é uma família, assim. A maioria dos atletas, né, tu falaste de atletas de fora do estado, a maioria, claro, é do estado, né. Mas Santa Catarina vai descer muito, quem mais... Quais são os estados que estarão presentes aqui nessa próxima etapa aí? Já temos a confirmação de catarinenses e paranaenses, e provavelmente paulistas também estarão presentes por ser ranking brasileiro. Pois é, ranking nacional, né. Isso. E hoje, na verdade, o Downhill, ele tem os melhores atletas aqui no sul, né, Santa Catarina e o Grande Sul. E, junto dessas, nós temos também a nossa atleta que foi para o Mundial, no Mundial de Downhill, em Andorra, e também foi na Copa do Mundo, na França. Não lembro o nome da pista. Andorra? Andorra, né. Qual o nome dela? A Larissa da Luz. Larissa da Luz. Larissa da Luz, nossa garota prodígia, que é a nossa maior referência hoje no esporte, por ser uma menina de 17 anos hoje. 17 anos. Show. A gente falou, né, que vale pontos para o ranqueamento nacional. No ranking, qual a colocação, a categoria de cada um, como é que está essa disputa na categoria de vocês? No ranking gaúcho, eu estou na quinta colocação, do Rio Grande do Sul, né. está bem acirrado para mim. Essa etapa vai ser bem importante, vai dar bastante coisa, assim, sobre mudança na questão da pontuação. Pois é, qual é a pontuação que vale essa etapa? Fórmula 1. 21, 18, e vai diminuindo. Pode passar. 21, primeira colocação, 18, segunda, e assim, por diante, vai diminuindo, né. Então depende da colocação. Soma tanto as classificatórias como a decida oficial. Sim, legal. E na tua? Na minha categoria, Master A2, eu sou atual líder do campeonato gaúcho, da categoria. No ranking, acho que eu estou agora em segundo colocado, no ranking geral, então a gente pode dar essa reviravolta conforme for a pontuação que vai pontuar, junto da CBC, porque eu sou quatro anos consecutivos campeão brasileiro do ranking nacional, era Master A1, agora eu sou Master A2. Master A2. Então vamos tentar entrar aí para ver se a gente consegue pegar esse título e levar mais adiante, né. Então a expectativa é boa, né. Tanto para o gaúcho quanto para o ranking nacional, né. Esse ano para mim está um pouco mais difícil, né, porque ano passado eu corri numa categoria um pouco mais baixa, era a categoria puridade, a sub-30, aí eu consegui ser campeão gaúcho e brasileiro nessa categoria e por obrigatoriedade eu subi para a elite, agora que é a categoria dos profissionais. Como é que tem a formação? Falando da Larissa, né, que é um fenômeno, 17 anos, como é que está a seleção até para a participação de competições internacionais? É para o ranking nacional também. E como é que está essa seleção hoje? É, hoje a questão vai mais pela... do feminino, né, como ela é a atual campeã brasileira, né, então ela já foi, já tem vaga direto para o Mundial, né. Sim, sim, sim. Então a gente vai nessa questão aí, né. Então a Larissa, ela... o ano passado ela foi o melhor tempo entre todas as mulheres, né. Esse ano a brasileira em Pomerode ela acabou tendo uma queda, mas assim mesmo, né, com a queda dela, acabou fazendo o segundo tempo na geral, entre a elite, né, como ela é júnior, ela foi campeã júnior. Sim. Então é mais para esse critério aí, né, vai sendo campeão, vai tendo vaga para correr a espalda mundial. Essa etapa que acontece agora, dia sábado, dia 21, e domingo, dia 22, estadual de Down Hill, quarta etapa. O público em geral pode chegar, vai ter acesso, como chegar, é possível chegar no Parque das Langeiras tranquilo, facilitou o acesso com o asfalto, como vocês disseram, mas como é que está? É aberto ao público, né, é claro, o parque tem uma estrutura boa, tem restaurante, tem chuveiro quente, tem churrasqueiras, tem quiosques, então o pessoal paga uma entrada, né, para assistir o evento e curtir, fazer o seu churrasquinho ali, aproveitar o feriadão, então todo mundo é convidado para estar lá participando e conferindo então mais essa etapa do Campeonato Gaúcho 2024. Show de bola, sábado e domingo, dias 21 e 22 de setembro, em Três Coroas, o Parque das Langeiras é uma beleza muito bacana. Quero agradecer muito aqui ao Tiago Lomertz, ao Lucas de Negri e ao Marcos Lorentz, falei certo agora, né, Lorentz, Tiago Lorentz, Marcos Lorentz e Lucas de Negri. Boa sorte, muito obrigado, tá, e hoje foi muito dar um rio, a gente vai ficando por aqui, tá bom? TVA Esportes volta amanhã ao meio dia e 15, fique com o Programa Estádio. Tchau, tchau. 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 Obrigado.